Deputados do PICV eleitos por Santiago Norte reclamam da falta de ambulâncias nos municípios da região e pedem que o Ministério da Saúde resolva o problema de acesso às especialidades médicas nas várias estruturas sanitárias. Os eleitos nacionais reconhecem os ganhos na região a nível das infraestruturas, mas pedem também um centro de saúde em achar a fazenda no Conselho de Santa Cruz. Deputados nacionais do PICV efetuam três dias de visitas às estruturas de saúde da região Santiago Norte. Expressam a respeito dos serviços de saúde. O deputado nacional Carlos Rodrigues serve-se de porta-voz do grupo e declara nestes termos. Não constata necessidade de déficit de ambulância, principalmente na região de Santiago Norte. situação que nunca considera grave porque tem estado a trazer sérios problemas para profissionais de saúde e principalmente na prestação de primeiros socorros. A nível de médico, a região de Santiago Norte está abaixo de raço nacional, que é 7,8 em termos de médico, enquanto que na região de Santiago Norte nós temos 3,7 em termos de médico ali na região. Então, a gente considera uma situação um bocadinho complicada. Outro ponto relevante da visita segura o deputado nacional do PICV. tem a ver com a construção de um centro de saúde em Acheira Fazenda, em Santa Cruz. O projeto é mais uma outra construção de um centro de saúde ali na Santa Cruz e nomeadamente na Acheira Fazenda. Nós temos mais uma outra situação que registra durante a nossa visita ali na região Santiago Norte, que tem a ver com a questão de consultas de especialidades. Não se está falando de estomatologia, urologia e cardiologia, endocrinologista, principalmente na Santa Cruz, que não tem problemas de doenças crónicas, então, se justifica que tem esse tipo de especialidades. Os deputados nacionais do PICV, eleitos pelo Círculo de Santiago Norte, reconhecem ganhos ao nível de infraestruturas de saúde, porém, questionam a elevada taxa de gravidez na adolescência. Sim, e não só, para além de elevar a taxa de gravidez, que preocupa o PICV e que preocupa qualquer governante, mas também não tem problemas de alcoolismo, que também está feita, e Santa Cruz em particular, mas também está feita e Calverde, que a taxa é um bocadinho elevada. Por isso, não está bem para debater com alguns que estão, e são ricas que estão no Capulimã, não está bem para debater, com outras questões também que estão preocupando a nível de região, mas também a nível nacional. Deputados nacionais do PICV, eleitos pelo Círculo de Santiago Norte, visitam estruturas de saúde da região e preferem dar uma conferência de imprensa na Delegacia de Saúde no município de Santa Cruz.